Pois é, as multas administrativas no comércio exterior não colocam de certa forma o importador acuado num canto que muitas vezes, ou como muitos gostam de chamar, numa insegurança jurídica porque não sabe o que vai acontecer a depender de quem estiver na ponta, qual é o pensamento de quem está na ponta e que muitas vezes ele sabe que vai ser penalizado de qualquer forma? Carlos, eu penso que o importador, ele será penalizado apenas se tiver cometido alguma infração. Se ele não cometeu nenhuma infração, mas ainda assim ele foi penalizado, ele possui os mesmos instrumentos que a fiscalização tem para exigir, no caso, a fiscalização tem para exigir, ele tem os mesmos instrumentos para se defender, que são os instrumentos legais, as normas de direito. Existe aí um ponto que eu acho muito importante, nós até havíamos comentado isso em uma outra oportunidade, eu acho que é um ponto muito importante para falarmos, até de uma forma mais demorada, porque existe uma falsa ideia de superioridade legal entre os agentes fiscais e os contribuintes, barra importadores no caso aqui, né, existe uma falsa ideia de superioridade dos agentes fiscais. Há uma, o meu ponto de vista é que há uma explicação histórica para isso, né, que não é o momento, agora não é o momento para a gente discutir, mas que ainda realmente me surpreende, é o que ainda realmente me surpreende, mesmo após muitos anos de trabalho nessa área, é esse desnível entre a relação entre fiscais e importadores, existe realmente esse desnível, essa superioridade, os importadores enxergam os fiscais, os contribuintes de forma geral, ainda enxergam os agentes fiscais como superiores e hierarquicamente superiores a eles, a eles, né, contribuintes. E não há dúvida de que a autoridade administrativa, na qualidade de agente competente para a aplicação das normas de direito, e apenas no exercício da função, né, de autoridade administrativa, ela possui algumas prerrogativas, mas que junto, né, junto com essas prerrogativas, existem também obrigações, também para a autoridade fiscal. Essas prerrogativas, elas estão acompanhadas de obrigações, como por exemplo, aqui para citar, a necessidade de motivação dos atos administrativos, a legalidade dos atos administrativos, a proporcionalidade dos atos administrativos, que são, igualmente, são normas de direito. Então, deste modo, ainda que um agente administrativo, ele tenha a prerrogativa de interromper um despacho aduaneiro, ou de aplicar uma multa, ele também está obrigado a seguir normas que prescrevem outras ações, que são as ações, como eu mencionei, de motivar o ato administrativo, deste ato administrativo está subordinado a normas do direito, fundamentado em normas do direito. Então, qualquer ato administrativo realizado por um fiscal, sem a observância das normas, é um ato arbitrário, e é um ato que deve, deve, eu quero frisar aqui, ser combatido. É neste ponto que eu acho que entra o importador. A distorção dessa relação que eu mencionei, entre fisco e contribuinte, que coloca o importador, que é essa distorção que coloca o importador na posição de acuado, como você mencionou, né? Veja só, ainda que a prerrogativa para iniciar a imposição da multa, por exemplo, esteja com o fiscal, ao importador é assegurado os meios de defesa. Isso está na Constituição. E a parte dessa distorção toda da relação entre fisco e contribuinte é culpa do próprio importador. Enquanto o importador, no meu sentir, né, enquanto o importador continuar a se colocar numa posição de oprimido, haverá sempre o opressor, que é o fiscal. No momento em que o importador se conscientizar que é um sujeito de direito nessa relação de importação, nessa relação jurídica de desembaraço aduaneiro, eu acredito que o jogo pode se equilibrar. É caro, é caro reverter esse jogo, fazer o importador se impor, não se impor, mas fazer valer os direitos do importador, provavelmente é caro, ainda mais no início, né, num início de educação, é um processo de educação. Mas eu acho que é o preço necessário que precisa ser pago para reverter a dinâmica que a gente vive hoje. Você conhece isso muito bem, que vem, para mim, desde uma época de colonização, mas a dinâmica que a gente tem hoje é sempre essa. Puxa, eu não vou fazer isso, senão vai haver uma represália do fiscal. Ou eu não vou fazer isso porque então ele pode achar um outro problema. Essa relação, ela não existe, ele não pode tudo. Ele pode dentro dos limites da lei. E se ele extrapolar a lei, o que ainda pode acontecer, como eu mencionei, é um ato arbitrário, que precisa ser combatido. Enquanto a gente não combater as arbitrariedades, elas vão continuar sendo impostas para os contribuintes, para os acuados. Tchau, tchau, tchau.